O que é irmão do moleque que tá fazendo um sucesso maneiro aí e tem certeza que pela correria que ele vem fazendo né mano sem fazer comparação que cada um tem sua qualidade cada um tem seu estilo mas vem com uma música aí quebrando tudo chegando daquele jeito eu tenho que falar vou chamar aqui agora o irmão do moleque Duduzinho né moleque Fernandinho é rapaziada primeiramente boa noite a todos aí posso ficar à vontade Alexandre? pode até lá na frente se você quiser moleque daqui a pouco eu vou pra começar do jeito certo os carros tão chegando aí que o bonde já veio buscar é o poder que essa vida te dá a condição te deixar à vontade tu fica no poder sem perder a humildade BMW e mil e cem porque eu sou de falar novinha tu pode escolher aonde você quer andar é terça-feira e é dia de malote não tem miséria vamos abrir pra quem não conhece esse é o treze da sorte 1 marca atividade 5 força contenção 7 nós vamos pra pista em busca de um milhão depois da missão cumprida gerão na tranquilidade pra curtir com os aliados fui do machão do no iate e pra terminar a noite embalado de uísque convidei 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 o MC Frank pra curtir uma festa no vips essa é a nossa vida e só entra quem pode mas já até saiu na mídia que esse é o treze da sorte 1 marca atividade 5 força contenção 7 nós vamos pra pista em busca de um milhão 1 marca atividade 5 força contenção 7 nós vamos pra pista em busca de um milhão preste atenção preste atenção porque eu digo de novo quando a música vira e não fica na boca do povo vou te falar se liga no squash ela toca em São Paulo BH e Porto Alegre preste atenção mano não me irrita ela toca lá em Santos Andra dos Reis e na Bahia preste atenção esse moleque tá demais fez tocar fora do país e também lá em Goiás eu vou te falar mano não me irrita ela já tocou também na Argentina preste atenção oh mulher tu não se esconde onde comi o comi doi onde comi o comi doi na resenha dos amigos já tinha rolado papo o bote não acreditou quando o bobô deu o papo ela se assustou quando o comi doi ela se assustou quando o comi doi na resenha dos amigos já tinha rolado papo o bote não acreditou quando o amigo deu o papo ela se assustou quando o comi doi pode comi o comi doi pode comi o comi doi pode comi o comi doi música nova de trabalho da MC Fernandinho é mais ou menos assim oh bobo preste atenção oh essa daqui é pica essa aqui é o que era bonde agora virou tropa essa te excita e eu sei que você gosta o que era bonde agora virou tropa ela vem chegando e olhando pra geral e já fala pras amigas que a festa ta mil grau então mulher não entre em choque vai dança pra mim e mais 19 então mulher não entre em choque vai dança pra mim e mais 19 essa daqui é pica essa aqui é foda o que era bonde agora virou tropa sei que te excita e eu sei que você gosta o que era bonde agora virou tropa ela vem chegando e olhando pra geral e já fala pras amigas que a festa ta mil grau então mulher não entre em choque vai dança pra mim e mais 19 então mulher não entre em choque vai dança pra mim tamo junto rapaziada bate palma pro Ferandinho aí rapaziada tchau